E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarronline.net Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, espero que gostem do conteúdo Hoje eu vou falar, será que o iniciante consegue tocar um jazz? Consegue, eu vou te explicar como, de uma forma simples, tá? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no curso de guitarronline.net O link tá aqui na descrição, é um curso que está com as inscrições abertas o ano inteiro E é um curso que tem o suporte meu, do professor, diário, eu tô o dia inteiro com os meus alunos Se surge uma dúvida, eu vou dar um exemplo Ontem, o meu aluno Wilson, ele ia ensaiar, se eu não me engano, ensaiar ou tocar Às 7h30, e às 6h30 ele me mandou uma mensagem Falou, Daniel me ajuda com uma música porque eu não tô conseguindo tirar os acordes e tal Uma hora antes dele ensaiar e tal, ele me mandou a dúvida Eu peguei, coloquei a música no papel, dei umas dicas pra ele de arranjo e tal E aí ele foi, e foi tocar Então é assim que funciona o curso de guitarronline.net Tendo uma playlist com mais de 150 vídeos que eu já gravei pros alunos Além dos módulos É isso aí, vamos falar de jazz Jazz O jazz, ele se baseia na estrutura básica da música Ele tem harmonia, melodia e ritmo Então não vai fugir disso daí É a mesma base pra tocar qualquer estilo musical Rock, pop, sei lá, o que vocês quiserem Então, primeira coisa que a gente tem que pegar num jazz São os acordes E é aí que entra a dificuldade Aqui eu notei algumas coisas Deixa eu afastar aqui um pouquinho pra vocês enxergaram É... aqui eu coloquei um dó sete mais, sol sete, treze bemol E aqui deixa eu ver se eu consigo escrever aqui Lá menor com nono e com sétimo São acordes de... que assustam, né? Porque assusta, né? Eu quando tava começando, isso aqui me assustava Só que aí eu peguei o macete O macete qual é? Primeira coisa, pra pegar acorde de jazz Vocês, assim, iniciante mesmo Que tá ali, não conseguem entender essas letras aqui, esses números Principalmente tu tens que entender o quê? Que a base principal do acorde É essa letrinha aqui Esquece os números Ah, é dó sete mais Se fizer dó vai encaixar Aqui sol sete com treze bemol Esquece os números Faz só o sol Vai encaixar Lá menor sete Lá menor com nono e com sétimo Esquece os números Faz só a letrinha aqui E isso daí Nos primeiros módulos do curso de guitarra online Tu já aprendes Então, por exemplo Vou pegar uma música aqui Auton Leaves E vocês vão ver que eu vou fazer acorde simples pra ela E ela vai encaixar Vai encaixar Vai encaixar Ela começa com lá menor Depois um ré Um sol Um dó Aí depois aqui tem o fá sustenido diminuto Meio diminuto, desculpa E o si com sétima Depois vai pro mi menor Vou fazer só essa primeira parte E vou mostrar que até mesmo eliminando Esse acorde diminuto aí Meio diminuto A gente consegue tocar Olha só Lá menor Ré Sol Dó Não tem o dó Chegou no acorde difícil Si maior E mi menor Ok Aí repete de novo Agora Outra coisa É A melodia eu vou deixar por último O ritmo O ritmo do jazz Se baseia A bateria Tem um tempo forte aí Se tu fizer somente o tempo forte Um, dois, três, três Ou seja, é o tempo dois e o tempo quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Olha lá Vou voltar aqui Um, dois, três, quatro Até mesmo com o parretado Três, quatro Um, dois, 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 três, quatro Sacou? Então Com isso daí Tu já tem a coisa principal A harmonia e o ritmo Já rola Tá sacando? Claro Vai ficar faltando coisa Ah Daniel Mas não vai ficar igual Mas a ideia é tocar A ideia é entender a estrutura E eu tô passando a estrutura A melodia É igual como se tu estivesse aprendendo Por exemplo Asa Branca Qualquer música vai ter uma melodia No geral Assim, as mais conhecidas E o jazz da mesma forma Essa música A melodia dela Por exemplo Asa Branca é Essa melodia dessa música aqui Ela é o seguinte Aqui ó Errei Nossa Lembrei Fazia tempo que eu não tocava Por isso que eu preciso estudar Lembrei a parte do Taverna Era isso aqui Então melodia é isso É prática É treinar É treinar Vocês percebem que eu tô Olha, faz muito tempo que eu não toco essa música E o que aconteceu? Deixei de praticar a melodia Perdi a onda do negócio Então basta praticar É simples assim Eu gosto de mostrar essas coisas aqui Pra mostrar que Basta estudar Basta fazer o Beabá Por exemplo Asa Branca Já é uma coisa que eu uso muito Pra citar exemplo Então tá na minha mão Essa Autumn Leaves Eu quase não uso Porque o pessoal não gosta muito de jazz Mas o que acontece A melodia já tá aqui Eu já sei quais são as notinhas Digamos assim E basta treinar Passo aí uma horinha Praticando a melodia Voltou pra mão Já era Vou e toco E tchau Já era Fez a coisa acontecer Então saca Que eu não preciso De milhares de coisas Pra tocar o jazz Eu preciso entender a estrutura Então tocar no tempo 2 E no tempo 4 Já resolve A parte estrutural De ritmo Harmonia São os acordes Eliminam os números Que tu encontras aí A maioria dos acordes Simples pra tocar Qualquer jazz E a melodia É pegar Tem várias tablaturas Na internet Enfim Isso é legal pra treinar ouvido Mas obviamente Que tem gente Que precisa de auxílio E aí é que eu tô aqui Pra te auxiliar Se tu quiseres um professor Pra te dar suporte pra isso Pra te ajudar A tirar melodia Pra te ajudar A caminhar No mundo das cordas De forma bacana É só se inscrever No curso de guitarronline.net Então é isso gente Jazz é simples Jazz vale muito a pena É bacana E vamos tirar Esse mito De que tocar jazz É difícil Então é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo O próximo vídeo O próximo vídeo